A Prefeitura faz uma revolução na educação. Já foram entregues 56 obras entre reformas, novas escolas e creches. Tudo isso significa o maior programa de ampliação de unidades escolares e ofertas de vagas, melhorando a qualidade da educação. Hoje eu tenho uma autoestima mais elevada. Em pouco tempo houve uma revolução muito grande. Tem criança que fala assim, eu não gosto de ficar de sábado e nem de domingo porque não tem aula. Pede para não ir embora. Eu gosto muito de estudar. Eu não estava acreditando, né, a princípio, não dava para acreditar. Fico tranquilo mesmo, saber que ela está em boas mãos, né, a extensão da nossa casa mesmo. A educação em Cuiabá melhorou muito. Melhorou aqui, melhorou ali, melhorou em todo lugar. Prefeitura trabalhando, Cuiabá melhorando.